Se tem uma coisa que os jogos conseguem fazer excelentemente, é te fazer sentir um badass, um fodão, um cara que consegue fazer do bom e do melhor. E isso, geralmente, é aí feito nos jogos de ação. E isso é aquele jogo que faz com que você se sinta muito foda, que você consiga dar vários combos e combates, dar porrada nos outros, ou dar uma espadada, ou pular pra caramba. Tudo isso tá sempre aí dentro do gênero de ação. E é isso que a gente vai trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje, os 5 melhores jogos de ação do Xbox One. Deixar claro aqui que essa lista vai ser com o foco de ação. Hoje em dia a maioria dos jogos tem um pouquinho de ação, mas o que eu tô aqui separando na lista são jogos que tem esse foco, entendeu? O que o objetivo principal do jogo é a porrada, é nisso que o jogo se mantém, né? Essa é a base do jogo. Então alguns jogos que você talvez ache aí que pode entrar, que às vezes sejam mais RPGs, ou seja algum mais outro gênero, não vão entrar aqui nessa lista, beleza? O primeiro jogo da nossa lista é Star Wars Jedi Fallen Order. E esse é um dos jogos mais novos aqui da nossa lista, mas é também um dos jogos aí mais divertidos da franquia Star Wars. Star Wars que vem aí há um bom tempo, com jogos bem meia boca aí, e ressurgiu aí com um jogo muito legal, aí single player, que é o Jedi Fallen Order, né? Ele tenta seguir mais ou menos aquele estilo Dark Souls, assim, com um pouco de RPG, mas o foco realmente, o foco maior, é no combate, é em fazer você se sentir um Jedi fodalhão aí, cara. E isso o jogo consegue fazer muito bem com o seu combate bem divertido e que faz com que você aí realmente faça isso, né? Você se sinta um Jedi usando ali seu sabre de luz e os seus poderes da força, né, cara? Então, pô, é um negócio muito único, é um negócio muito presente aí hoje em dia na cultura, né? Star Wars é uma das franquias mais populares de todos os tempos, e esse jogo consegue definir isso muito bem, te fazer sentir um Jedi fodão, derrotando aí outros, né, outros caras aí perigosos, outros Siths, né? Ou também aí alguns monstros gigantes, então, muito da hora, precisava realmente estar nessa lista aqui, porque é um jogo definitivo, eu diria assim, de ação de Star Wars. O segundo jogo da nossa lista é Cuphead. É, esse não poderia ficar de fora, porque realmente esse é tanta ação que às vezes o seu coração não aguenta, porque o jogo é tão frenético, tão maluco, e te faz sentir tão da hora quando você consegue vencer um chefão sem tomar nenhum hit, tomar nenhum dano, cara, é uma experiência realmente única que Cuphead consegue te trazer, cara. É fenomenal, além de tudo aquilo que vocês já estão vendo aí, gráficos sensacionais e tal, mas no quesito ação o jogo é muito bom, com controles extremamente simples, né? Você pula, atira e dá o dash, é isso que você tem pra fazer, que você consegue transformar todas essas três ações aí num gameplay muito frenético, que você tem que ficar constantemente desviando e tá sempre atirando no seu inimigo pra você poder derrotar ele o mais rápido que você conseguir, né, cara? Então é um jogo que realmente exige muito dessa qualidade de ação que a gente tem na nossa mente, né? De você conseguir controlar todas essas coisas, né? Desviar, pular, atirar no seu inimigo, controlar onde que você vai cair, porque às vezes você não consegue ter um mapa inteiro pra você cair, tem alguns lugares específicos, então, cara, é muito da hora e te dá realmente muito essa sensação de você ser um badass e ter que estar controlando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então o Cuphead precisava estar aqui nessa lista. O terceiro jogo da lista é Sunset Overdrive. Na minha opinião, um dos melhores exclusivos do Xbox, cara, é um jogo pra mim sensacional, é muito bom, esse jogo que a Insomniac fez, cara, sensacional. E no quesito ação também é um dos mais legais, porque ele consegue combinar tudo aquilo que eu falei no começo, né, cara? Ele consegue combinar você ter aí um ataque muito legal, muito divertido e muito diferente com as armas malucas que o jogo te oferece e ainda também consegue botar uma mobilidade muito legal no seu personagem, né? Você fazer o grind ali nas coisas que tem na tela, né? Ficar fazendo corrimão, né? Ficar pegando corrimão em tudo que você consegue ver na tela. O seu pulo, que sempre você pode quicar em carro, quicar em sombrinha, quicar em várias coisas aí quicando pra você não perder o seu momento, né? Pra você não parar realmente de se mexer. E ele ainda também consegue combinar com tudo isso que você tá fazendo aí, essa movimentação e esse tiro com a quantidade enorme de inimigos que aparecem na terra. Então você tem que estar sempre prestando atenção, né? Pra você não cair numa emboscada, pra você não se posicionar de um jeito que fique difícil pra você matar os seus inimigos. Então é uma combinação muito louca, muito frenética. Na mesma pegada ali do Cuphead, também é um jogo que exige demais da sua concentração e de você tá prestando realmente sempre atenção no jogo. E ainda combina tudo isso com uma história bem divertida, bem engraçada. A dublagem do jogo é espetacular, muito boa. Vale a pena você jogar em português esse jogo, cara. E, pô, maravilhoso. Espero que saia uma sequência aí, porque é um jogo que eu adorei. O quarto jogo da nossa lista é Halo Master Chief Collection. De novo eu vou botar aqui o Halo Master Chief Collection, porque eu acho que é o que traz a melhor forma de ação que a gente tem da franquia Halo. Apesar dos novos aí, né, o 5 e tal, ter evoluído um pouco numa questão de gameplay, assim, gameplay um pouco mais bem feita, digamos assim, né? Na verdade não é bem feita, né, que a gente tem que falar, mas sim que avançou com a tecnologia do jeito que avançou, né? Mas eu ainda acho que as experiências dos iniciais do 1, 2 e 3 é muito difícil de você barrar. Isso muito mais aqui, além só do sentimento de você estar jogando o jogo, né? Do tiro ser bom no Halo, da movimentação ser boa, mas também pelos levels designs que tinham nos três primeiros, cara, que era muito bem feito. Tanto o level design quanto os encontros que você tinha com os inimigos, né? Era sempre muito bem trabalhado, muito bem pensado e você tinha ali um desafio legal, né, cara? Não era nem apelação e não era também nem muito fácil, era sempre um desafio ali que exigia de você exigia um comportamento tático, exigia um comportamento de reflexo, né? De você lidar com situações, às vezes, que você não estava esperando. Então os três primeiros jogos fazem isso muito bem da franquia. E o Master Chief Collection ainda te dá o 4, que na minha opinião é um pouco mais fraco, mas que também te traz uma experiência legal aí de Halo, né, cara? Então vale muito a pena. Halo é uma franquia que realmente redefiniu os jogos de tiro aí, com certeza, e conseguiu trazer isso de uma maneira muito de ação mesmo, né? De você, lembrando muitos jogos antigos ali, Doom, essas coisas assim, né? De você se movimentar bastante e estar sempre ali ligado no que está acontecendo ao seu redor, né? No jogo de FPS, isso é muito complicado de você fazer e o Halo consegue te dar várias mecânicas, né? E várias formas de você ter isso sempre muito bem feito, né? Você tem como ser bom no Halo, não tem só como você ficar parado, esperando ali a vida recarregar, voltar, atirar. Não, você precisa estar sempre se mexendo, você precisa ser bom, prestar atenção e ter estratégia para você ser um bom jogador de Halo. E o quinto jogo da nossa lista vai ser Gears of War 5. Sim, galera, eu vou botar o Gears 5 aqui, eu já falei aqui em outro vídeo, até de top 5, que eu prefiro os três primeiros da franquia e é verdade, eu ainda acho que são, no geral, jogos melhores, mas o Gears tem uma diferença para o Halo, que eu acho, que mudou o seguinte no Gears, mudou aí, eu acho que a história ficou pior, ficou mais desinteressante, eu não gostei muito da história e tal, mas o que não mudou no Gears foi a qualidade da gameplay, a gameplay só foi melhorando, passa jogo, passa jogo, né, cara? Então, eu preciso botar aqui o 5, porque realmente eles conseguem refinar mais ainda aquele combate muito frenético e muito bom que é do Gears, aquele sentimento de você pegar a Nasher lá e cara a cara com o seu inimigo e explodir ele em mil pedacinhos, isso o jogo só foi melhorando, melhorando cada vez mais e o 5 consegue fazer isso muito bem. Então, como aqui é uma lista de jogos de ação, né, que o foco é esse, o foco é no combate, em você se divertir ali nesse combate, o Gears 5, na minha opinião, é o melhor que tem da franquia nesse quesito, cara. Então, é muito legal, eu acho que ainda peca um pouco, eu acho que os outros são melhores naquilo que eu falei, level design, esse tipo de coisa, ainda é o melhor um pouco nos outros, mas o gameplay tá muito mais refinado aqui no Gears 5, então ele ganha nesse quesito, cara. Então, vale muito a pena, testa o Gears 5 aí, joga ele, porque nesse quesito mesmo de você sentir o jogo de ação, de ser um jogo ali pra você realmente ter um desafio, o Gears 5 é o melhor que tem da franquia. Mas é isso aí, pessoal, eu poderia ter citado vários outros jogos, mas eu não citei, porque é uma lista apenas com 5 títulos que eu posso colocar, então agora eu quero saber de vocês, cara. Quem vocês acham aí que faltou aqui nessa lista? Deixa aí nos comentários, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação desse vídeo, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...